Sejam bem-vindos de novo e novamente aqui no podcast, no Dane-se Podcast e hoje é uma segunda-feira, a segunda-feira de merda. E eu tô com nada mais, nada menos com a minha mãe aqui do lado. Merda! Ele ia dizer minha mãe de merda. Eu não ia dizer nada, ela hoje tá de bruxa, ela tascou esse chapéu na cabeça, do nada. E se dissesse que ela estava aqui falando sozinha, ensaiando ela. Daniel, me diz aí pra eu ensaiar que eu não sei falar no podcast. Aí ela ficou falando sozinha aqui. Aí depois olhou pra mim e fez, e eu só tô falando porque não tá em ao vivo. Mas também não tá ao vivo não, se falar alguma merda eu corto. Mas não vou cortar não. Diga aí como você está se sentindo. Já faz um mês que ela chegou aqui e ela agora que apareceu. Eita, quanta demora pra falar. Ele tirou as minhas palavras da minha boca. Boa noite, gente. Estou de volta, estou com muita saudade de vocês. E obrigado por vocês terem dado um bom like pro meu filho. Eita, meu Deus. E o melhor é que ela tá se assistindo. Ela não olha mais pra câmera. Ela tem que olhar pra câmera pra você olhar pra o público. E não ficar olhando, se assistindo, se amando na televisão. Eu tô me achando tão linda com esse chapéu que só tô olhando pra televisão. Não tô olhando. Pra um monitor. Eu não sei aonde é a câmera. Eu não sei onde é que tem câmera. A câmera aqui, ó. Ah, na minha frente. Isso, por enquanto é a câmera 1. É. Pronto. Bem, gente. Eu estou aqui pra falar o que eu não sei. Agora eu vou lhe dizer. Serve no passado? Hoje é... Não, ainda não. O futuro ainda vem. Mas tem muita coisa pra falar se for falar da tua vida e do passado. A fé Maria. Vamos revelar, mas não vai ser hoje. Vai ser vários, vários e vários meses ou anos. Tem cada coisa pra contar. É muito. Mas, por enquanto, hoje é segunda-feira de merda. Começando, começando meus 18 anos. Calma, calma, calma. Calma. Hoje é dia de trabalho. Hoje é dia de falar sobre trabalho. A gente vai resgatar coisas. Ó, hoje eu tive uma segunda-feira de merda. Hoje teve discussão, babado e bacharia. Hoje não foi isso tudo, não. Mas hoje eu estou com o cérebro dolorido de tanta discussão que teve hoje. Não foi também uma discussão, não. Foi uma miniatria. E eu gostaria de saber dessa bacharia. Vai saber, mas não foi uma bacharia, não. Mas você ouviu a ligação, não ouviu a ligação? Até delegacia tem no meio. Não, a delegacia era brincadeira. Ah, tá. Mas tu ficou ouvindo, não foi? Eu ouvi tudo. Tu ouviu tudo, foi? Só escutava o que ele falava. A resposta é dele. A pergunta lá eu não escutava. Mas tu já viu de quem era o assunto, né? Que o assunto estava rolando. Até meu nome saiu no meio. Mas não era você. Porque tem uma paloma lá, né? Meu Deus. Tu pode falar não o nome das pessoas. Não, deixa as pessoas lá em paz. Sim, mas vamos embora. Segunda-feira. Como foi a segunda-feira de vocês? Já coloca aí nos comentários. Eu quero saber como foi a segunda-feira de vocês. A minha segunda-feira não foi tão boa. Mas o legal é que amanhã não tem expediente, mas tem um trabalho interno. E no outro dia é feriado. E é por aí. Agora vamos falar de quando tu trabalhava. Me diz aí, tua carteira CLT foi assinada com quantos anos e qual era a empresa? Minha carteira foi assinada em 1980. E eu não lembro não. Bom, até onde eu sei, deixa eu ver se é verdade. A minha mãe trabalhou numa fábrica de macarrão chamado Adria. Era isso mesmo? Isso. Aí me conta, tu foi demitida. Me conta como era trabalhar nessa empresa. Qual era as treta que tinha de funcionário? Muitas, muitas. Eu como era bem lenta, né? Porque eu tinha medo das máquinas comerem minhas mãos. Aí eu ficava lenta e ficavam xingando. Aí ia para o chefe e ficava. Eu como besta, um mês que eu estava no trabalho, eu fui confessar com a colega. Pensava eu que ela era minha colega. E falei que estava grávida de Daniel. Foi eu? Eu estava com dois meses de gravidez. Aí eu falei para a colega. A colega não teve o que fazer. Foi direto para o chefe. Olha para a câmera ali. Foi direto para o chefe. E eu fui demitida. Mas eu já tinha o meu outro filho, né? Eu tinha o Felipe. E eu passava muita necessidade. E precisava muito desse emprego. Porque pai não existia nesse mundo. Eu fazia os filhos, mas pai não tinha. Aí, quando foi no final do mês, eu recebi minhas contas. Eita, mas o plural dela não tem. Ela não acredita em um S. Eu não sei. Ele fica sempre reclamando. Porque eu não estudei, né? Não estudei. Aí, não estudei. Não foi porque meu pai e minha mãe não quis, não. Quis sim. Mas... Vai ganhar um Big Brother. Eu vou. Se chorar a mão um pouquinho. Eu não estudei porque eu era muito namoradeira. E eu estou olhando para ela assistindo. Para de se assistir. Ia para a escola. E da escola saia. Gazeava aula para ir namorar. Olha, a sua história, com certeza, é muito interessante. E a gente vai usar todas as suas histórias. Mas hoje, a gente vai falar de trabalho. Vamos embora falar do trabalho? Mas o meu trabalho só foi esse mesmo. Não, tudo bem. Aí, sua amiga... Em tão pouco tempo que você trabalhava, um mês? Foi um mês? Um mês. Um mês e tu já arranjou uma amiga? Conta aí como foi essa amiga. Justamente foi essa amiga mesmo que me colocou lá. Ah, foi? Ela tinha amizade com o chefe. E morava lá, vizinha. Onde eu morava. Lá em Prazeres. Aí, ela foi e disse. Eu vou arrumar um emprego para tu, Paloma. Aí, foi e falou com o chefe. O chefe foi e mandou que ela me levasse no outro dia. Eu fui e fiquei trabalhando. Mas sabia que estava grávida, né? Sabia que estava grávida. Tentou dar o golpe, não foi? Mas, nesse tempo, nesse tempo, eu não lembro. Porque eu acho que não existia exame para poder entrar em trabalho. Exame adimensional. É. Aí, não... Mas mesmo se tivesse exame adimensional, mas o exame adimensional, pelo menos, o médico faz. Está sentindo alguma coisa? A pessoa, não. Está com dor de dente? Não. Está com dor de cabeça? Não. Morreu? Não. Pronto. O exame adimensional é isso. Aí, eu fui, fiquei, comecei a trabalhar. Uma semana eu trabalhava durante o dia, pegava de uma, largava de dez. E tinha outra semana que eu pegava de sete da manhã e largava de duas horas da tarde. E assim dava para... E depois que você foi demitida, qual foi o seu novo emprego? Depois que eu fui demitida, o meu emprego só foi cuidado mesmo, da casa e do filho. E da barriga. Isso foi um trabalho bem cansativo. Aí, uma colega minha, que Deus até, ela viu meu sofrimento com o meu filho, com necessidade, faltando as coisas. Ela foi, era manicure, ela foi e comprou meus materiais todinho. E eu comecei a trabalhar. Graças a Deus, criei meus dois filhos com o meu trabalho de manicure. Graças a Deus. Que mãe fofa. Deve muito a ela. Eu quero que ela esteja no céu e Deus cuidando bem dela. Quem é ela? Cícera. Ah, Cícera. A irmã da sua madrinha. Isso. Era uma pessoa maravilhosa. Eu passei a minha infância muito lá na casa dela. Ela me ajudou muito, muito mesmo. Ah, ela me tratava perfeitamente. Eu agradeço muito a ela. Muito, muito a ela e a família dela. Foram tudo maravilhosos. Sim, eles eram maravilhosos mesmo. E estou devendo uma visita a ela. Daniel não quer ir lá, não sei porquê. A ela não, que ela já não existe mais. A família dela, que eles vivem muito só. Como assim Daniel não quer ir lá, não sei porquê? Dentro de um ano morreu ela e morreu o filho, que era o padrinho de Daniel. O assunto foi embora com Deus. Eles estão muito sozinhos, não tem muita amizade. Uns ficaram doentes, um dos filhos ficaram doentes. Calma, Calabreso. Calma, Calabreso. Hoje o assunto é sobre o trabalho. Vamos voltar ao trabalho. Se for para mim falar, eu vou falar muita coisa. Não, mas aí quando chegar, eu não estou podando. Ela disse, Daniel, tu não para de falar um minuto, tu não deixa a Vitor falar. Agora é a minha vez, não deixa ela também falar. Mas se deixar, eu falo mesmo. Mas é para falar, você não está impedida de falar. Eu não sei falar explicado, bonito, feito o Daniel, feito o Vitor e feito o Venício. Mas falar, eu falo. Isso, mas vai chegar o seu momento de você botar a boca no trombone. Mas hoje é para falar sobre trabalho. Eu falava mal do meu trabalho quando chegava em casa. Eu falava o quê? O que é que tu sabe do meu trabalho? Do primeiro trabalho seu que foi da aeronáutica? Isso. Ah, chegava muito revoltado. Chegava muito brabo. Eu, feliz da vida, que ele estava ganhando dinheiro dele para sobreviver. Eita, dinheiro para sobreviver. E comprar as coisinhas dele. E para dentro de casa também. Porque, graças a Deus, meus dois filhos, quando começaram a trabalhar, ninguém sofreu mais. Hoje, eu boto a mão para o céu e dou, graças a Deus, que hoje estamos ricos. Graças a Deus. Estou rico. Porque meus dois filhos são maravilhosos. Nunca deixou de faltar nada dentro de casa. O primeiro salário do meu filho, que ele começou a trabalhar numa exótica, ele comprou uma televisão, um guarda-roupa, o meu filho mais velho. E Daniel, quando começou a trabalhar, a casa ficou maravilhosa. Nossa, bonita toda. Aí, foi quando eu comprei o computador, pela primeira vez, eu tive o computador, em 2006. Comprou uma televisão enorme para dentro de casa. E assim foi. Comida não faltou mais na nossa mesa. Olha, menino, ela está hoje na linha Juliette mesmo. Ela está fazendo o sofrimento. Eu vou ser chamada para o Big Brother. Vai. Vamos se inscrever, eu e tu? Bora. Porque é de dupla. Ah, Mari, chega lá no Big Brother, o povo vai... Vai ser eliminado logo eu, de cara. Eu não vou ser eliminada, não, porque eu vou fazer tudo para ficar, para poder ser uma Davi na vida. Não. Vamos falar de coisa ruim. Davi, não. Davi, Deus me livre. Não quero nem falar sobre esse assunto. Porque lutou, né, Daniel? Que luta? Qual foi o sofrimento que ele lutou ali? Mas ele soube jogar. Ele soube jogar. Não, isso ele soube jogar. Ele sabia o que ele estava fazendo, mas lutar não lutou, não. Ele só... Felipe, se você estiver me vendo, meu filho, eu estou morrendo de saudade de vocês aí. Eita, manda um beijo para minha mãe e para o meu pai. Meu coração ficou aí com vocês. Cuide das minhas duas netas, viu? Principalmente de Luísa. Letícia já é grandezinha, já sabe tudo. E Luísa é uma criança aí. Ei, minha filha, manda um WhatsApp para ele. Te amo, Luísa. Te amo, Letícia. Corta ela, corta. Pronto? Você não vai cortar isso, não. Você vai botar. Meu Deus do céu. Fala aí. Então, o trabalho é muito complicado trabalhar. Porque você tem empregos, tem profissões que você precisa engolir sapos e pisar em ovos. Ah, minha gente. Aí eu me empolguei e não falei de Daniel. O Daniel chegava em casa tão revoltado. Tão revoltado. Dizia, manhã, quando fecha aquele portão, parece que a gente está no inferno. Olha, eu não tive meu pai. Eu não conheci meu pai, não tive pai. Mas tem milhões de pais no quartel. E essa vida eu não quero para mim, não. Não quero mesmo. Eu vou sair de lá. Eu não aguento aquilo, não. Sou recebendo ordem de vários homens. Quero não. Quero não para mim, não. Então, todos os dias, Daniel chegava em casa revoltado. Revoltado. E assim, passou cinco anos. Eu já levei até um tapão na cara. Sim. Eu levei uma tapa na cara de um sargento. A mão dele cheia de pó de pimenta. Dei uma tapa na minha cara. Eu fiquei meia hora, assim, limpando o rosto, olhando para a cara dele. Porque o quartel é um lugar muito... Eu não vou nem dizer o que eu acho. Mas só sei que, quando eu comecei a estagiar, quando eu comecei a fazer faculdade e fui para a pedagogia, nos estágios já vinham o pessoal. Nos estágios, o convívio, faltando um S. A pessoa já dizia, professor, o senhor quer não sei o que. Eu fiz, olha, me chamou de senhor. Já vou ficar nesse lugar aqui. Num quartel eu só levo grito e mãozada. Aqui, com a escola, me chamam de senhor. Acho que eu vou ficando por aqui. Foi a melhor escolha que eu fiz de trabalho. foi fazer a faculdade de pedagogia. Porque, a partir daí, a minha vida foi melhorando, melhorando, melhorando. Porque o futuro... Ou você trabalha dentro do quartel, suportando as coisas lá. Porque se você não tem um mínimo de... Não é boa vontade, não. Um mínimo de competência para trabalhar ali. Não sei nem se a palavra certa é competência. Que, às vezes, não é preciso ser competente, não. Ele está ficando burro igual a mim. Ele está junto comigo, ele está esquecendo as palavras. Me faltam palavras, como disse o Vinícius. Está sem muito vocabulário ele. Então, será que hoje foi uma segunda-feira de merda para vocês? Para mim, hoje foi uma segunda-feira de merda. Isso no meu trabalho atual foi desgastante. Hoje, a gente teve uma apresentação lá, que eu tive que fazer uma apresentação dos povos originários. E foi muito bacana. Eu construí lá, com a ajuda do pessoal, uma oca gigante. E fez uma contação de histórias em umas oficinas dos povos indígenas. Ficou muito bonito. Mas, para que isso ocorresse dentro de um tempo recorde, 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 rolou uns estresses. Enrolou uns estresses com a equipe cenográfica. E que eu estava bem estressado. E é isso aí. Aí, hoje, perguntaram para mim. Tu tomou remédio hoje? Aí, eu fiz. Não, não tomei, não. Aí, eu tomei meu remedinho agora. Estou mais calmo, não é isso? Isso. Aí, eu fiquei calminho. Estou vendo a medicação. E a doida sou eu? E a doida é tu? Não, mas é estresse. Se rolar estresse, o remédio não dá vencimento, não. Tem que ter o dobro do remédio. Sim, e o que é que você quer saber mais? Não, hoje era só para falar, segunda-feira de merda, e contar e saber das pessoas. Porque, se fosse ao vivo, as pessoas iam mandar os relatos delas para a gente comentar aqui sobre como foi o dia dela, a gente conversar, chamar a pessoa. Por enquanto, não está sendo ao vivo, não. Mas, a partir do mês que vem, vamos começar a fazer o podcast ao vivo. É isso aí. E eu não vou falar mais nada, não, é? Não, você foi por um descuido que o Vitor não veio hoje. Ah, meu Deus. Está vendo aí, gente? Está vendo que eu não prestei para nada? Eita, cancelou o Vitor. Então, corta o Vitor para mim falar. Não, o Vitor tem que vir. Tem que vir. Então, como eu vou fazer podcast três dias por semana, pode ser que seja um Vitor, um tu e um Vinícius, se Vinícius puder vir. Eita, tem que ter um só eu, né? E o resto seria vlog. Mas o vlog, tu viu que... Oi, gente, quando eu fiquei grávida de Daniel, que Daniel nasceu a coisa mais linda do mundo. Daniel era tão lindo, tão lindo, que Daniel pegou uma tosse e eu levei para o hospital da Santa Elisa. Quando cheguei lá no hospital, o médico mandou imediatamente eu vir embora curar meu filho em casa. Mãe, leve seu filho para casa. Seu filho é lindo, parece o filho de rico. Não deixe ele aqui, não, porque ele vai pegar muita infecção aqui. Vá cuidar dele em casa. Aprenda a cuidar do seu filho, ele vai ficar bom. E eu saí de lá correndo, porque Daniel era tão lindo, parecia um bonequinho, lindo, lindo, lindo. Chamava atenção, lindo. E eu era lindo? Era, não, é. Mas a boniteza do bebê é diferente, né? Então quer dizer que eu era mais bonito quando era pequeno? Era uma boniteza quando eu era pequeno e agora é outra boniteza. Bom, eu vou encerrar o podcast para poder dar tempo de a gente postar ainda hoje. Ele está com vergonha para o que eu estou falando, gente. Não, eu não estou com vergonha de nada, não. Eu não vou nem cortar nada do que você falou. Vocês vão ver, não vai ter um corte. Não vai ter um corte. Vai não? Graças a Deus. Eu vou acabar aqui, porque são sete horas da noite e eu não vou editar. Não tenho tempo para editar. E nesse momento eu cheguei, foi uma correria. Inclusive, esqueci até a luz que ilumina aqui atrás. Eu não sei nem se ficou melhor sem a iluminação. Vitor, para a semana é você, viu? Do nada ela manda recado para as pessoas. Diga alguma coisa para as pessoas que deixaram de assistir meu canal porque não tem mais fofoca. gente, não deixe não de assistir os vídeos dele não. Os vídeos dele são maravilhosos. E fofoca, se ele for fazer fofoca com aquele povo lá, não vai ter mais processo não. Vai ter cadeia. Gente, ele não pode entrar em fofoca não, porque se deixar, ele entra com os dois pés e as duas mãos. Eita, eu não pensei em me entregar. Viu? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. Eu tenho muito para falar. Então até amanhã. Mua! E agora o que eu tenho para contar, hoje vou mandar a real sem me preocupar. Dance-se, podcast, não aguento mais. Se querem falar besteira, não vão me agradar. Não, 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 não. Dance-se, podcast, eu não ligo mais. Siga o meu pronto caminho, sou quem eu sou. Dance-se, podcast, não vão me afetar. Dance-se, podcast, não vão me afetar.